Olha, Ronaldo Caiado e Daniel Vilela tomaram posse para governar o Estado de Goiás por quatro anos. Este é o segundo mandato de Caiado, que é o primeiro chefe do Executivo Goiano em possado de forma virtual, porque ainda se recupera daquela cirurgia cardíaca que ele fez em São Paulo. Olha aqui. O vice-governador eleito, Daniel Vilela, chegou ao Palácio Maguito Vilela pela entrada principal. Subiu a rampa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sendo recebido pelas autoridades. A cerimônia começou pontualmente às cinco da tarde do primeiro dia do ano, num plenário lotado. Na mesa, a diretora, o presidente da Légo, Lissau Hervieira, tem o início à solenidade. Convido a todos a se porem de pé para o compromisso de posse do excelentíssimo senhor Ronaldo Ramos Caiado no cargo de governador do Estado de Goiás, que o fará de forma remota. Direto de São Paulo, o governador Ronaldo Caiado fez o juramento e assinou o termo de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a integridade do Estado de Goiás. Ele participou da cerimônia de forma remota, por recomendações médicas. No dia 8 de dezembro do ano passado, Caiado foi submetido a uma cirurgia no coração. Ele ainda se recupera na capital paulista. O governador deve seguir de licença médica até o dia 23. Depois de ser nomeado de forma virtual, foi a vez do vice-governador Daniel Vilela fazer o juramento e assinar o termo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e do Estado. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a integridade do Estado de Goiás. Em seguida, o deputado Antônio Gomidi, do PT, fez um discurso em nome dos partidos de oposição. Na fala, Gomidi pediu uma atenção especial do governo para a fome em Goiás. Falou sobre perdas salariais dos servidores públicos e pediu melhorias e investimentos na UEG. Nós estamos perdendo os nossos professores, governador, para outras universidades. Os nossos mestres, doutores, com dedicação exclusiva, ainda recebem como especialistas por suas docências. Na sequência, o deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, falou pela situação. No discurso, disse que o governo de Ronaldo Caiado priorizou a saúde em meio à pandemia, com o aumento no número de leitos, a construção de novos hospitais e o investimento em tecnologia e infraestrutura na educação. Nosso governador, Ronaldo Caiado, priorizou a vida e a qualidade do atendimento nas unidades de saúde, tornando-se referência nacional em gestão desta área. Depois do pronunciamento dos deputados, Ronaldo Caiado discursou. Por mais de uma hora e meia, fez um balanço dos últimos quatro anos de governo, abordando saúde, segurança, habitação, educação, entre outros assuntos. Falou de como encontrou esses setores no início do mandato e os investimentos que fez ao longo da gestão. Agradeceu as parcerias, a companhia do deputado eleito Lincoln TJ, que foi vice-governador no mandato passado, e exaltou o trabalho do novo vice. Fui e sonhei parceiro de quem ama e quer o melhor para Goiás. Terei ao meu lado o vice-governador Daniel Vilela, um parceiro importante e estratégico para construir as soluções que Goiás precisa. Ronaldo Caiado assume o cargo de governador do Estado pela segunda vez, depois de ter sido reeleito no primeiro turno com 51,81% dos votos válidos. O Anapolino, de 73 anos, formado em Medicina, já ocupou os cargos de senador e deputado federal por cinco mandatos. O novo vice Daniel Vilela também tem uma história política. Formado em administração, o filho do ex-governador Maguito Vilela foi vereador por Goiânia, deputado estadual e federal. Em 2018, chegou a se candidatar ao governo. Ao fim da cerimônia, Daniel Vilela falou sobre as ações no novo desafio. Eu posso ter responsabilidades transversais no governo, em todas as áreas, politicamente, atuando também ao lado do governador. Ele estará retornando em breve e com certeza isso ficará mais claro para todos nós, essas missões que competirá cada um. Boa sorte a todos eles, né?